Se você não fizer a verdade, me ensino como a vida da minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, meu coração vai ficar privado. E uma hora eu sei que vou te esquecer, terá medo de me machucar. Eu já tenho meu pedaço, tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando eu tenho saudade, vou dormir com você em mim. E quando eu perceber que eu não dou, que não vai achar o louco, não vou. Vai ter que eu ficar que é assim com você em mim. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, meu coração vai ficar privado. E uma hora eu sei que vou te esquecer, terá medo de me machucar. Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz com você em mim. E quando eu tenho saudade, vou dormir com você em mim. E quando você crer que eu não dou, que não vai achar o louco, não vou. Vai ter que aceitar que é assim com você em mim. Tchau! E quando eu.. Tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Sai dessa coração, tente me entender Melhor assim, sei lá o que é mais Saber de você, me reflete a tu estar Sai dessa coração, vou viver melhor assim Procure entender, sei lá de que motivo De razão, amores e paixão Vou viver, como toda evitação Do motivo te abra, não te deixar Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração, falei bem melhor assim Procure entender, sei lá de que motivo Motivos e amores, amores e paixão Vão viver, como toda evitação Procure entender, sei lá de que motivo Procure entender, sei lá de que motivo Procure entender, sei lá de que motivo Que motivo Que motivo Procure entender, sei lá de 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 que motivo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL